Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o nosso bem-estar. Eu acredito que para chegar onde nós queremos, nós temos que alinhar os nossos objetivos a uma qualidade de vida, a nossa vitalidade, ao nosso senso de bem-estar. De nada adianta chegar onde você quer e esquecer que você tem um corpo para cuidar, você tem uma mente a zelar. Nós somos seres únicos e inteiros, não existe uma parte ou outra separada, nós somos um só, inteiro em cada uma de nossas partes. Então eu realmente acredito que é muito importante ter atividades que nutram a nossa mente de forma positiva, que nos ajudem a administrar a nossa ansiedade, o nosso nível de estresse, que nos ajude a alimentar o nosso corpo de forma responsável e equilibrada, que nos ajudem também a relaxar, a descansar, a nos permitir entender que nós podemos descansar, que nós não precisamos correr o tempo inteiro atrás de tudo. Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa uma curtida aqui para mim, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Ative as notificações para saber sempre que eu postar um vídeo novo. Me siga no Instagram, por lá tem motivação e posts diários. O bem-estar, ele nos lembra, no dia a dia, que nós devemos nos nutrir, nos cuidar, nos amar e nos honrar também. Então me permita te perguntar, como você tem nutrido e cuidado do seu bem-estar? Você tem um momento diário no qual você se cuida, no qual você se nutre e se recarrega? Você faz isso uma vez por semana? Uma vez por mês? Deixa eu te dizer que se você não faz isso todos os dias, tem alguma coisa errada com a sua rotina. Você deve e precisa criar um momento para se nutrir todos os dias. Porque o que faz a gente se sentir bem é a constância nas atividades. De nada adianta, por exemplo, você decidir que você vai começar a meditar e meditar só uma vez na semana. Você tem que meditar todos os dias. De nada adianta você decidir que você vai perder peso, que você vai seguir uma dieta e você furar essa dieta três vezes na semana. Você tem que segui-la todos os dias. De nada adianta você dizer que você vai melhorar o seu porte físico, que você vai melhorar o seu corpo e aí você caminha só uma vez na semana. Você tem que caminhar todos os dias ou pelo menos quatro, cinco vezes na semana. É muito importante você entender que o que faz você se sentir bem é aquilo que você faz todos os dias. E se honrar, se permitir ter atividades que te nutram, que te façam bem, é um ato de respeito com você mesmo. É um ato de amor próprio. E hoje eu quero compartilhar com você as minhas atividades que me fazem me sentir bem e que nutrem o meu bem-estar. Então a primeira delas é ler. Eu amo ler e eu leio todos os dias. Eu tenho a tendência de ler de um a dois livros por semana. Eu gosto muito e é uma coisa que me relaxa, que me centra. Mesmo quando eu leio livros de coaching e eles são mais pesados, eles me fazem pensar um pouquinho mais. Mesmo assim eu gosto e é uma coisa que me relaxa de qualquer forma. Outra atividade que eu amo é construir uma rotina equilibrada. Então ter um horário para começar a estudar e a trabalhar e ter um horário para terminar. Ano passado eu costumava a permitir que a minha noite fosse tomada de trabalho e eu ia dormir muito tarde. Eu tenho trabalhado esse hábito para melhorar, para tentar dormir mais cedo, para tentar ter uma noite tranquila, só de descanso, só de lazer com a minha família e não de trabalho. Outra coisa que eu amo é fazer exercícios físicos. Exercícios físicos sempre ajudam a gente a relaxar, a equilibrar os nossos hormônios, a produzir hormônios de felicidade e a ter mais clareza mental também, porque quando você pratica exercício físico, por um momento ali você não pensa nos seus problemas, você foca no que você está fazendo. E isso te ajuda a relaxar demais e também a fortalecer a sua saúde, o seu bem-estar. Eu amo escrever todos os dias, eu pratico a escrita terapêutica e ela me ajuda com o bem-estar da seguinte forma. Ela me permite digerir os meus sentimentos e a realinhar, a reorganizar os meus pensamentos. Então eu consigo fazer uma alta análise ali enquanto eu escrevo e eu consigo entender melhor o que está acontecendo na minha vida, que passos eu devo tomar e isso me traz um senso de paz, um senso de felicidade muito bacana que me ajuda a me sentir melhor. Todo mundo sabe que é muito importante comer direito, alimentação saudável e equilibrada é fundamental para qualquer pessoa, você não precisa estar fazendo uma dieta para comer de forma equilibrada, você não precisa ser vegetariano ou vegano para comer alimentos mais saudáveis. Você só precisa se amar e se respeitar tanto ao ponto de querer fazer escolhas mais equilibradas no dia a dia para cuidar do templo da sua alma, porque esse corpo aqui, ele com o passar dos anos ele vai decaindo. Então cabe você a cuidar, a zelar por ele, a zelar e ter muito carinho para que você consiga envelhecer com graça, com presença e continuar vivendo cada um dos seus dias de forma única, de forma plena. A meditação para mim ela é fundamental porque além de acalmar a minha mente, de trazer instantaneamente uma sensação de bem-estar ela me ajuda a me conectar comigo, com Deus. Eu realmente acredito que quando você reza, você fala com Deus e quando você medita, você permite que ele fale com você. Então para mim a meditação é fundamental, eu pratico todos os dias duas vezes ao dia, dez minutinhos quando eu acordo, dez minutinhos antes de dormir, se eu tenho um momento, né, um dia que eu consigo meditar um pouco mais, eu medito um pouco mais e eu acho que é fundamental também para fortalecer o seu bem-estar. Spa time, que é os seus momentos de cuidado pessoal e em casa. Aquele spa em casa. Eu amo ter atividades que me centrem no meu cuidado pessoal e não de forma egoísta, egocêntrica, numa forma mais respeitosa comigo, com o meu corpo, com a minha mente. Então, por exemplo, fazer as unhas para mim não é uma coisa fútil, é um momento de alma própria, que eu paro, eu me amo, cuido das minhas unhas e assisto um filme, sei lá, ou converso com alguém. Colocar uma máscara facial para mim é a vitória do dia. Eu poder parar, descansar um pouquinho, respirar fundo, cuidar da minha pele, cuidar de mim, isso é tudo muito gostoso para mim. Então, ter momentos de spa ao longo da semana é muito bom. E aí você pode pensar assim, mas Má, como é que eu vou fazer isso todos os dias? Bom, você pode colocar uma máscara facial, você pode deitar, fazer uma massagem nas suas pernas, deitar, relaxar um pouco, ouvindo uma música tranquila. Você pode integrar no seu dia a dia momentos de cuidado pessoal. Pode fazer escovação seca, por exemplo, antes do banho, depois do banho, passar um hidratante super gostoso, fazer uma massagem. Você pode sim criar momentos de spa no seu dia a dia que vão nutrir o seu coração, o seu corpo e a sua alma. Me escuta, faz muito bem. E por fim, eu acho que não tem nada que fortaleça mais o nosso bem-estar do que valorizar aquilo que nos faz bem. Então, estar em contato com as pessoas que você ama, estar em um ambiente harmonioso, um ambiente que te traz paz, um ambiente que te faz sentir bem, que faz você querer, sabe, explodir e transbordar mais amor e mais alegria por mundo, isso sempre vai bem. Saber valorizar quem te faz bem, o que te faz bem, o que te faz feliz, é fundamental. Todos nós temos uma rotina um tanto quanto puxada, mas cabe a cada um de nós aprender a administrar a nossa rotina para que a gente tenha uma vida mais íntegra, sabe? E quando eu digo íntegra, eu digo íntegra no sentido de você conseguir alinhar os seus objetivos ao seu bem-estar, a maneira como você se sente, a sua saúde, a sua vitalidade, a sua saúde emocional, a sua saúde física. Cabe a cada um de nós fazer isso, cada um de nós tem que fazer isso para se sentir não só bem, mas para se sentir mais feliz e mais completo e realizado nessa vida. A gente não vai se sentir realizado só quando a gente chegar lá, onde a gente quer. A gente tem que aprender a se sentir realizado a cada passo do caminho, e a valorizar cada pessoa que a gente encontra. E também a cuidar e a zelar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. É tudo isso que integra o nosso bem-estar. É tudo isso que faz com que nós nos sintamos melhor a cada dia. Se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida aqui para mim. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo e de ativar as notificações para você não perder nada. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ser lembrado hoje de que o bem-estar é muito importante e que ele merece cuidado. Se você quiser continuar me acompanhando e receber mais dicas para se motivar e deixar a sua rotina e o seu bem-estar ainda melhor, me siga lá no Instagram, arroba Maiariane Duarte. Por lá tem posts diários. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau!